O DF tem oito escolas públicas com cursos de línguas estrangeiras. Os centros interescolares de língua têm o projeto de formar em 2014 estudantes para recepcionar os turistas da Copa do Mundo. Eles podem optar para estudar inglês, espanhol, alemão, francês e japonês. Todos serão voluntários na recepção aos turistas. Legenda Adriana Zanotto